Como é que tá o Moitai, galera? Passa pra nós. Vai, não acerta o Bof, vai. Mas só aperta. Só vamos sair daqui, senão eu vou chutar uma armada. Vai assim, Bof, vai. Como se fosse seu rosto. Melhor, né? Oh! Dá pra derrubar! Tô treinando, tá indo? Tá indo. Salve, galera! Vamos hoje treinar quadríceps. Eu e o Bof tava conversando ontem, aliás. E, Bof, vamos lá. Eu já tava olhando as pernas dele, mas eu vou estar mostrando as pernas dele. Mostra suas pernas, por favor. Temos pernas muito volumosas, o quadríceps do Bof, muito bom. Mas o que a gente tava conversando é que ele ainda necessita aprofundar mais os cortes. Vasto medial dele, ó. Dá pra ver um bom corte. Reto femoral dele precisa aprofundar mais. E o vasto lateral, cortar mais. Na minha opinião. O Bof, na minha opinião, é um dos caras mais proporcionais que tem na Open. Com a cintura mais apertada. Ele, na minha opinião, se ele conseguir adicionar mais corte no quadríceps, vai ser muito difícil alguém bater dele. Bater em você, né, Carlos? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Então a gente vai fazer um treino próprio para isso. Vamos lá. 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 Bom galera, primeiramente eu gosto de estar jogando sangue para os quadríceps, para o músculo alto que a gente vai estar trabalhando Então vamos começar aqui com aquecimento, 3 séries sem descanso, vai de uma extensora para outra Qual a diferença das duas extensoras? Essa extensora é um pouco mais inclinada, quem tem ela na academia, ela dá mais ênfase no vasto medial Na minha opinião E essa daqui, ela já é mais reta, então a gente vai estar pegando aqui mais o vasto lateral Para dar ênfase dos cortes laterais aqui Enquanto aquela lá, vai pegar mais aqui, o medial Agora, é diferente desse aqui, você vai se projetar um pouco para frente Você não vai encostar as costas lá, você pode no máximo deixar o corte bem encostado Aqui a gente vai dar mais ênfase e você vai sentir encher até aqui, todo o vasto lateral Entendeu os movimentos e sentiu, né? Entendi Agora a gente vai brincar Beleza Bom, começaremos os exercícios, depois do pré-aquecimento para o aquecimento E depois teremos um pós-aquecimento também Mas aqui faremos extensora E qual a diferença do aquecimento? Aqui agora começaremos a incluir mais intensidade nos dois movimentos aqui que faremos Então basicamente, começarei com um drop e uma outra intensidade de empurrar Porque a ênfase aqui no quadríceps do BOF são os cortes, lembrando isso Então, a gente vai fazer o quadríceps cortado Deixa eu ver uma... Hoje você sai daqui cortado Hoje eu sei cortado Fatiado E o Jason? Tchau 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 Empurra! Mano, empurra! Empurra! Vamo! Vamo! Boa! Vamo! Vamo! Mais! 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 Vamo! Foi! Boa! E aí Bob, o que você achou do aquecimento? Aquecimento puxado, já vi que vai ser bem intenso esse treino Estou acostumado às vezes a treinar com mais carga e menos repetições Um treino diferente assim Algo que eu não estou acostumado Já está queimando Muita queimação, né? Ácido lático Queimando demais Mas já, uma pijada, você é louco Parece que é um corpo saindo aqui Verdade Fica de lado, assim pra câmera Olha aí, olha essa proporção de quadríceps Você é louco É, boa Parece um cavalo, né? Acho que tá bom? Sim, aí a gente tem que trabalhar mais o posterior Mas hoje é que é o ênfase nos cortes mesmo Mas seu volume de quadríceps é muito grande Baixa Sim, mas o bíceps femoral Panturrilha você já tá encaixado também Mas o posterior Falta posterior O posterior vai fazer sua perna crescer assim Lateralmente Entendeu? Ele vai empurrar seu quadríceps pra fora Quanto mais quadríceps mais projeção Entendeu? Entendi O posterior vai crescendo Vai fazendo assim, ó Engroçando Pode ver A frente vai ficando Sim Entendi Massa É pra exaustão, né? Não, é um inferno, mano Isso aqui é um inferno Sabe por quê? Não tem número de repetição Você vai pela sua motivação Então O peso tá considerável Mas É a dor do ácido lático Você tem que conseguir se concentrar A mesma coisa que alongamento, vamos dizer Você tá com aquela dor E se concentra E fala Vou e mais, vou e mais, vou e mais É a mesma coisa aqui na contração Você tem que contrair e conseguir absorver a dor Transformar ela em mais força Raiva, força É isso daí, mano O bagulho é da hora Eu gosto É a concentração Capacidade de Suportar a dor, né? Isso, isso, isso É, e por isso tem que ser igual um monge, né, mano? Os monges treinam muito isso O controle da dor Tem o controle da fome Tem o controle da dor E de outros sentimentos Tudo você consegue, na minha opinião É, canalizar através desses treinos Treinar você aguentar a dor É a única coisa que você aguentar Uma pressão psicológica É você saber aguentar É, canalizar Cadê? Caralho, joga pra cima, joga pra cima, isso, vamos, joga pra cima, joga pra cima, joga Vem, mais uma, vamo, vem, vai, 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 vamo, 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 vamo Você não tem a dó dessa vez É a última, então eu vou fazer Vou dropar, vou dropar de novo E vou segurar É a densidade máxima Eu não tive dó nem da primeira O boco vai lá assim Ele vai educadinho Empurrando, vai Eu vou empurrando com calma Porque eu tenho medo de acontecer alguma lesão Com ele, alguma coisa assim Essa aí foi estranha essa conversa Eu imaginei Ah, então apaga e corta Não, não vai cortar nada não Não, mas quem está vendo o contexto Está entendendo o que a gente está falando Porra, vai? Porra, vai, vai A hora da verdade Fez todas pra chegar nessa agora Não dou nada Quando você quiser Desconcentra Segura Segura, mano Segura Pra cima Vem, vem pra cima Pra cima, caralho Vem Vamos Segura 10 segundos 5, 4, 3, 2, vai Segura Não dou nada, Bob Segura Curra Curra pra cima Cadê a raiva? Vamos Isso Vamos 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 Segura Vamos, Bob Vamos 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 Nossa Não tá indo mais Vai Levanta Levanta Eu quero que você segure aí Vem aqui em cima e segura Vem aqui em cima e segura Segura aqui Segura 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 A perna faz tempo Ele tava Tava esprevendo mais ainda Que tinha Que não tinha já, né A hora que você tava puxando o negócio A perna dele ficou A perna dele ficou assim Ele mudou a perna E ele tentando empurrar Ele vai É, mas essa é a intenção Faz a total Nossa Aqui iremos fazer o leg press Também colocarei algumas intensidades Conforme as séries forem passando E eu vou adicionar aqui também o sise Aí vai ficar o leg Variações E sise Basicamente Bem facinho Levinho Boa E aí 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 Transcrição e Legendas por Query 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 Legendas por Query Legendas por Query Transcrição e 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 Legendas por Query Transcrição eוק Transcrição e Legendas por Query Tchau, tchau. 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 Uma dica importante também é que quando a gente está dando ênfase em quadríceps, tente não parar em cima. Isso vai fazer com que você recrute sua posterior e descanse quadríceps. Então, se caso você querer dar um stop, sempre lá embaixo, quando a ênfase é quadríceps. Tchau. 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 Vano! Aí! Tá bom, bem? vai a perna mais aberta ele vai descer aí, vai descer reto, com maninha reta agacha suas pernas, isso, suas pernas, agacha minha perna já não responde mais, tá ficando mais espesso, não rende, não vai ex-soe Always end up on time I'm thinking I'm balance up Balance up Balance up Balance up I'm going to take a better weight What was it? It's not a reggae It's not a reggae It's not a reggae It's not a reggae It's a reggae anıza 所 Perdeu a capacidade de contração, já não responde mais. Daqui pra frente, eu fazer não vai render. Vamos lá, Rol. Eu te ajudo no agachamento agora. Vou botar com você. O gurela não desiste, não. Não desiste do parceiro. Se você quiser, tem cinto e tem faixa de joelho ali. O que eu quero, eu acho que tirar uma anilha de cada lado pra conseguir fazer. Não. Você vai cair. Vai. Ai, 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 vem. É isso aí, mano. Estou com você. Vai descer. Aqui. Vai, estou com você, estou com você. Vai. Isso, vai. Agora foi. Vai. Vai. Ai. Vai ou não? Vai. Mais aberto, bebê. Você vai agachar bastante, mas não foi nem metade. Três, quatro, mais uma, boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos para a última. Agora está com o pezinho maior, as perninhas já estão bonitas, mas vai. Tchau, tchau. E vamos para a última. Tchau, tchau. 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 Descansa depois, barulho. Ai, cara. Eu não vou deitar porque eu vou ajudar o bofe, não. Não. O que é isso, bofe? Deu. Deu, deu, deu. Vai, vai. Já tá bom. Bem legal, hein, tirar a anilha pra você descansar. Deu. Ele foi esperto agora. Foi, enquanto a gente tá moscando aqui, ele já foi e tirou tudo. Quando ele correu pra lá, eu falei, é agora, agora que eu vou desmontar, depois eu não monto mais. Oh, Gorila, ele fez uma vigarice com você. Aproximo ele vai começar no terceiro. Ele falou que só por causa disso vai ter mais dois. Não, não, não. Tem de boi. Falou que tem um trisete agora. Não, tem de boi. Tem de boi. Tchau. 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 Tchau.